A Secretaria de Estado para a Igualdade e Inclusão pede aos professores que evitem a violência física contra as crianças na escola. A Secretaria de Estado para a Igualdade e Inclusão, Maria do Rosário Fátima, disse que os professores devem mostrar bom moral aos alunos nas atividades relativas. Pede por isso aos docentes que evitem a violência física e lancem mal palavras na escola, pelo que as crianças têm o direito de proteção. O comandante da PNTL de Manufari, superintendente Sefi Zoniviana, relatou que o município de Manufari não resista em 2023 nenhumas queixas dos pais. Entretanto, a comemoração do Dia Mundial da Criança celebrou-se em Manufari, com subordinada ao tema Família e um Núcleo para proteger e desenvolver criança no futuro. Mariano Martins, RTTL Atau hetan informação faktuais no atuais, kita haluhan inscreva iha kanal RTTL, hanehan butam notificação. Vão comentário no fahitutan para media sosial siraseluk. E aí E aí E aí E aí Obrigado.